Coração é terra santa, o amor não é assim. Coração é a balança, do amor até o fim. Não dá pra negar, que pra ser feliz, tem que se entregar com fé. Mas é bom lembrar, que existe um juiz, pra julgar o que não é. Amor passageiro, não diz a verdade, não traz amizade, nem dá saudade depois. Quando é verdadeiro, me faz inocente, a vida é um presente, felicidade pra dois. Amor também, chamaram a terra pra ser demais, demais, demais. É sempre o amor também. Coração é terra santa, o amor não é assim. Coração é a balança, do amor até o fim. Não dá pra negar, que pra ser feliz, tem que se entregar com fé. Mas é bom lembrar, que existe um juiz, pra julgar o que não é. Amor passageiro, não diz a verdade, não traz amizade, nem dá saudade depois. Quando é verdadeiro, me faz inocente, a vida é um presente, felicidade pra dois. Amor passageiro, não diz a verdade, não traz amizade, nem dá saudade, nem dá saudade, nem dá saudade, nem dá saudade. Amor passageiro, não diz a verdade, nem dá saudade, nem dá saudade, nem dá saudade, nem dá saudade. Amor passageiro, não diz a verdade, nem dá saudade, 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 nem dá saudade. A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar, morrendo de amor sonhei, com a falta que o mundo dá. Perdi meu amor, jurei, de novo te encontrar. Mas quando te encontrei, minha namorada, sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada. E quando você me viu, sorriu a saudade sim, eu vi em você o amor e a felicidade em mim. O desejo falou por nós, disse assim, é o fim da tristeza, bom demais. Bom demais, bom demais. O amor que a gente faz, não tem fim. O amor que a gente faz, não tem fim, nem a Deus nunca mais. É a felicidade em mim, o desejo falou por nós, disse assim, é o fim da tristeza. Bom demais, bom demais, bom demais. Bom demais, bom demais, o amor que a gente faz, não tem fim, nem a Deus nunca mais. A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar. Morrendo de amor, morrendo de amor, sonhei, com a falta que o mundo dá. Perdi meu amor, chorei, meu pranto molhou o mar. Perdido de amor, jurei, de novo te encontrar. Mas quando te encontrei, minha namorada, sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada. E quando você me viu, sorriu a saudade, sim, eu vi em você o amor, e a felicidade em mim. O desejo falou por nós, disse assim, é o fim da tristeza. Bom demais, o amor que a gente faz, não tem fim, nem a Deus nunca mais. A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar. Foi embora, desprezou meu bem querer, e agora diz o que posso fazer. Que saudade, na verdade estou sofrendo sem ela, porque ela foi embora. Juro nunca mais voltar, me apavora, dá vontade de chorar, a tristeza, e a certeza que eu não vivo sem ela. Porque ela é meu porto, é meu vinho, meu encanto e alegria, é um canto que desperta o meu dia. É a reza que me faz adormecer, uma noite de prazer, e sem ela se arrastam os segundos do meu tempo. Eu confesso que sem ela, eu confesso que sem ela eu não aguento, peço a Deus que ela volte, eu volte a viver. Porque ela foi embora, desprezou meu bem querer, e agora diz o que posso fazer. Que saudade, na verdade estou sofrendo sem ela, porque ela foi embora. Juro nunca mais voltar, me apavora, dá vontade de chorar, a tristeza, e a certeza que eu não vivo sem ela. Porque ela é meu porto, é meu vinho, meu encanto e alegria, é um canto que desperta o meu dia. É a reza que me faz adormecer, uma noite de prazer, e sem ela se arrastam os segundos do meu tempo. Eu confesso que sem ela, eu confesso que sem ela, eu não aguento, peço a Deus que ela volte, eu volte a viver. Pois sem ela é pra descer. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pensa, Deus que ela volte, eu volte a viver. Música Uma noite de prazer. Dessa vez que ela volte, eu volte a viver Perdi o luar e a madrugada, perdi o meu chão e a passada Procrestos da vida, perdi meu momento, perdi a partida Joguei tudo ao vento, mas hoje eu volto a me buscar Pedindo a Deus pra nunca mais errar Mas hoje eu volto a me buscar Pedindo a Deus pra nunca mais errar O sofrimento que passei, levou a vida a me ensinar A dar valor aos sentimentos, a tudo que se deve dar E hoje em perto do coração, o amor me leva pela mão Em direção, aos braços do perdão Tudo que a vida me furtou, você chegou, me devolveu Agora é só, o amor você e eu perdi Perdi o luar e a madrugada, perdi o meu chão e a passada Procrestos da vida, perdi meu momento, perdi a partida Joguei tudo ao vento, mas hoje eu volto a me buscar Pedindo a Deus pra nunca mais errar Mas hoje eu volto a me buscar Pedindo a Deus pra nunca mais errar O sofrimento que passei, levou a vida a me ensinar A dar valor aos sentimentos, a tudo que se deve dar E hoje em perto do coração, o amor me leva pela mão Em direção, aos braços do perdão Tudo que a vida me furtou, você chegou, me devolveu Agora é só, o amor você e eu Agora é só, o amor você e eu Agora é só, o amor você e eu Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar bem cedo Vai brilhar o sol Um som tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Bem tarde anoitecer E nessa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar Nossa paixão se irradia com mais poesia em dia de verão Fica mais iluminada Mais linda e dourada Com mais emoção Teu beijo me enlouquece Meu beijo te aquece E é tanto calor Que nosso peito se clama E arde uma chama que chama de amor Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar bem cedo Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Bem tarde anoitecer E nessa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar É bem capaz de alguém chorar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer É bem capaz de alguém chorar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer Nossa paixão é uma dança Que a gente não cansa Quer sempre dançar Ela se imortaliza Num sol pura brisa Das ondas do mar E quando isso acontece A gente se esquece Que a noite chegou É tanta luz e beleza Que vem a certeza Que o dia raiou Que um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar Da gente se encontrar Bem cedo Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Tentar de anoitecer E nessa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar É bem capaz de alguém chorar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer É bem capaz de alguém chorar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar Bem cedo Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Tentar de anoitecer Tentar de anoitecer E só depois Tentar de anoitecer Tentar de anoitecer